Conversamos muito, o senador Roberto Rocha, o relator da matéria, está aqui. Houve um amplo debate, o senador está preparado para apresentar o seu relatório e naturalmente teremos o prazo necessário para todos os parlamentares poderem influenciar nas sugestões através de emendas e até mesmo o próprio relator está aberto ao diálogo para apresentar, se for necessário, um novo relatório acrescentando as manifestações de todos os senadores.